Música Balança a moçada pra vocês, Eduardo Sons Música 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 Ah, essa daqui é lá do sítio, foi uma zóia, aguentando a gente lá, mulher, olha aí. Diretamente o patro-medo, meu marlão. Rápido, cigarro, sim. Eita, roxelé, hoje. Atenção, senhores passageiros. O avião do farrão, senhores, vai marcar, vai marcar. Opa! Hip, hip, hip. A tinta do farrão. Bala sorprendo do patrão, bala sorprendo. Bala sorprendo. Vamos é com você, meu patrão. Muta senhora! Muta senhora! Ho, ho, ho!